Israel é uma coisa, igreja é outra coisa. Em toda a Bíblia, a igreja não existe no Velho Testamento. Ela é mencionada pela primeira vez em Mateus. Então, a igreja é totalmente distinta de Israel. Inclusive no destino final. O destino final de Israel é um, o destino final da igreja é outro. Diferente, muito diferente. E há uma teologia aí, cuidado. Eu aconselho vocês não ficarem ouvindo alguns pregadores por aí. São poucos que têm uma palavra pura, certa, firme, bem, com a doutrina correta. Hoje são poucos, viu? Então, toma cuidado, toma cuidado, toma cuidado, né? Porque está havendo aí um ensino da substituição. A igreja, ela veio e já ocupou o espaço de Israel, agora é só a igreja, né? Não é não. Israel está totalmente dentro do propósito de Deus. Ainda, e vai continuar pela eternidade afora, né? São, então temos que entender isso, né? Quando Israel começa? Quando Israel começa? Israel começa, quem sabe? Quem é o fundador de Israel? Não, não é Jesus, não. Ah, põe, 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 dá só o cupom. Isso, vou aguardar aí. Então, irmãos, Israel começa com Abraão, todo mundo sabe, né? Abraão é o pai da língua hebraica. Ela existia antes, a língua hebraica existia antes. Provavelmente, sim. Viu? Provavelmente, a língua hebraica já foi falada desde o Éden, provavelmente. Não se sabe. Mas o certo é que em Abraão, Israel nasce. Começa, né? Ele tem Isaac, Isaac tem Jacó. Aí depois as doze tribos, né? E é sobre isso que eu quero falar para vocês essa noite. Eu vou estar... Ô, Tiago, está pronto para projetar? Então, apaga aqui na frente. Se você conseguir projetar igual o esposo Egele faz, eu vou ter que... te dar uma oferta. Eu vou te dar uma oferta. Vamos lá, esse menino de bigode aí? É? Ah, então vai dar certo. Deixa eu ver. Eu vou sentar aqui. Eu vou sentar perto dela, não é? Não é melhor? É lógico, ela falou. Lógico. Então, irmãos, tudo começa com Israel. Viu? Tudo começa com Israel. Israel é o nome de Jacó quando Deus mudou o nome dele, né? Para Israel. É interessante que mudou o nome dele quando Deus coloca esse nome nele, né? Significa príncipe de Deus. Então, Jacó significa enganador, né? Esse é o processo de Deus conosco. Ele nos tira de um lugar como enganadores, como mentirosos, como pecadores, né? E nos coloca como príncipe de Deus. Vocês são príncipes. Cada um é príncipe do Senhor, não é? E isso tem um preço, você sabe, né? Para que ele fosse transformado. Não foi fácil. Ele ficou cerca de 20 anos com o sogro dele. Enganou o sogro. O sogro enganou ele. Ali era um enganando o outro. E então, chegou o momento que ele falou, não, agora não dá mais, vou embora. E foi nessa ida, lá no Vale de Jaboque, que ele recebeu esse nome, né? Nessa luta com Deus. Então, lute com Deus. E vença Deus, né? Vença Deus. Aqui em Filipenses 3, tem 3.8, fala que eu preciso... Jesus me ganhou, agora eu tenho que ganhar Jesus. Jesus ganhou meu coração, agora eu tenho que ganhar o coração dele, né? Para que meu nome seja mudado. Sem a mudança do nome, você não alcança a herança. Você vai até o segundo céu, até o terceiro não. Você vai morar no segundo céu e vai... Então, se você conseguir uma vaga de emprego no terceiro céu, você pode ir lá cuidar do jardim daqueles que vão alcançar, né? Ok, próximo. Então, o que acontece? O que acontece? Israel é gerado, né? Você tem toda uma história no Velho Testamento de idas e vindas do povo de Deus até que finalmente Jesus vem através de uma virgem. Ele vem, ele nasce, né? E, então, a formação do Estado de Israel teve o propósito de trazer Jesus a primeira vez, viu? E nós vamos ver como isso é importante porque na segunda vinda a ação nossa em relação a Israel será absolutamente importante, né? Na primeira vinda, o próximo quando Jesus vem ele levanta os apóstolos, né? os doze apóstolos. Então, essa sequência ela é fundamental para você entender o que está acontecendo hoje na Igreja Brasileira. Vamos nos referir especialmente à Igreja Brasileira hoje, tá? Então, primeira vinda gera, surgem os apóstolos, né? Antes da primeira vinda o Senhor primeiro levantou sacerdotes, os sacerdotes falharam então o Senhor levantou profetas. Agora, ele vem volta para o céu e dez dias depois que ele volta para o céu ele ele vem os ele nomeia os apóstolos, né? E os apóstolos assumem. Próximo. Pentecoste, né? Eu até adiantei ali a legenda então Pentecoste é os apóstolos precisavam passar por um Pentecoste. Esse processo é muito importante para você entender a sua própria caminhada em Deus. Por que eles precisavam de um Pentecoste? Porque eles não tinham sido ainda batizados no Espírito Santo. Então, eles precisavam de um Pentecoste. Esse Pentecoste cada um de nós tem que passar e é algo muito pessoal, né? É algo que você precisa e eu também preciso todos nós passar por esse Pentecoste. Então, Pentecoste é fundamental e vem através dos apóstolos. Próximo. Surge agora o Novo Testamento, né? Com os apóstolos depois do Pentecoste surge o Novo Testamento. O que é o Novo Testamento? É o cumprimento das profecias sobre Jesus que estão no Velho Testamento e que traz um ensino uma doutrina vamos dizer assim ampliada. Deus ele se revela muito mais, né? No Novo Testamento ele se revela como ele não tinha se revelado ainda ao homem. Por exemplo, a oração em línguas não tem na velha dispensação. Eu não gosto da palavra velha, né? Mas do Velho Testamento e tal, velha dispensação não é uma palavra aqui. Mas é anterior, vamos falar assim. Eu prefiro. Tá, próximo. Essa igreja que nasce em Pentecoste ela nasce com um propósito de ir a todos os povos, tribos, línguas e nações da Terra. Nações, povos, tribos e línguas da Terra. Esse é o único propósito da igreja. não há outro estabelecido na Bíblia. O que nós, quando falou fazer discípulos de todas as nações. Então, quando ele volta para o céu ele fala isso. Então, o único propósito da igreja é esse. E em Colossenses 1, 23, Paulo diz que todas as nações da Terra, cada povo, tribo, língua e nação, ouviu falar de Jesus depois do Pentecoste. Irmãos, nós temos uma ideia imperfeita do que tenha sido a força do Pentecoste. Nós temos uma ideia fraca. Não vivemos aquele tempo. Está descrito. O que está descrito é algo... Pega aquela Bíblia. O que está descrito, irmãos, é algo extraordinário, algo muito grande. Porque você vê aqui em... É um texto que eu sempre uso nessas horas, em Atos 19. Olha aqui, Atos 19. Imagina o nível desse avivamento, a profundidade e a grandeza desse avivamento. Versículo 10. Falando da escola de... da escola bíblica de Paulo, na escola de Tirano. Verso 10. Durou isso por esse parte de dois anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então, irmãos, em dois anos, um continente foi evangelizado. Não tinha um carro, não tinha internet, não tinha TV, mas em dois anos, a Ásia foi alcançada cada pessoa da Ásia, conheceu ou ouviu falar da salvação em Cristo. Então, nós nunca podemos perder esse foco, irmãos. Esse aí, todas as nações. Se uma igreja perder esse foco, ela perdeu a sua razão de existir. A razão de uma igreja existir é essa aí, viu? Eu precisava de uma cadeira com aquela laranja aqui, ó. É o 10, o 10. Ah, tá, deixa eu ver aqui. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Então, a Lili pediu para ler esse versículo. Hoje, irmãos, eu vou comentar sobre milagres nessa sequência aí, viu? Eu vou comentar só, põe aí para mim, põe aqui mais perto. Pode, pode pôr. então, irmãos, aí estava bom, você mexeu. Nesse período pré-arrebatamento, não será um período destacado por milagres extraordinários. alguns vão acontecer, mas não será o destaque principal, viu? Nós vamos falar sobre isso lá na frente. Seguinte, avivamento, esse avivamento, ele teve altos e baixos, pequenos altos e baixos, mas esse avivamento que aconteceu, irmãos, ele morre quando no início do século IV surge Constantino. No final do século III, Constantino decretou o final, põe mais aqui, decretou o final da perseguição aos cristãos, entendeu? Tem um buraquinho ali, não precisa tirar a tampa não, viu? É, mas tudo bem. Então, com o decreto terminando a perseguição aos cristãos, pego um guardanapo ali para mim, dentro da gaveta. A igreja, no concílio de Nicea, qualquer papel aí, no ano 325, Tereza, você tem, Tereza está aí, não, você tem um guardanapo aí, guardanapo, ou papel assim. Então, no final do século III, logo no início do século IV, no ano 325, vem o concílio de Nicea. Esse concílio, ele foi presidido por Constantino, financiado por Constantino. Então, a igreja, ela se misturou ao Estado, né? igreja é uma coisa, o Estado é outra. Não cabe a igreja, a igreja é uma entidade, é uma pessoa espiritual, a igreja é espiritual, né? Não pode misturar. A igreja, por exemplo, não deve receber um, uma, um, 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 do Estado, buscar, buscar lote, buscar essas coisas, né? Então, não deve fazer isso. A nossa creche, irmãos, que hoje, a, a, peraí, vou lembrar o nome dela, já, já. É, a nossa creche, irmãos, o que aconteceu com a nossa creche, entendeu? Ela começou, é a Adriana, viu? Lembrei. A Adriana foi eleita hoje presidente da creche, que a creche é municipal, entendeu? Hoje é municipal, nem sabia disso. Mas o que aconteceu com a nossa creche? Quando ela começou a buscar recursos do Estado, ela foi perdendo a espiritualidade e caiu na mão do Estado, né? Do município do Estado. Nós perdemos a creche, né? Por quê? Houve uma mistura, né? Perdemos algo precioso, né? A creche, eu acho que foi o pastor Celso que fundou, ou foi no meu tempo, não lembro. Eu acho que foi o Celso, o pastor Celso. Foi antes de mim, ali, pastoreando, ali na Txingu. Então, irmãos, a igreja mistura com o Estado. E qual é a consequência disso? Próxima. Veja, irmãos, a grande semelhança com o que está acontecendo hoje no Brasil. Apostasia. Mil anos de apostasia. Entendeu? Então, irmãos, foi o período mais difícil, mais negro da igreja, né? Por causa da apostasia, quando a igreja se misturou com o Estado. Isso acontece na Apocalipse 2, na igreja de Pérgamo. A palavra Pérgamo significa mau casamento. Então, a igreja casou com o Estado, né? E Pérgamo era, ali, o trono de Satanás estava, naquela época, lá em Pérgamo, né? E, então, aí surgiram os mosteiros, foram uma forma do Espírito Santo manter o cristianismo vivo, foram os mosteiros. São Benedito, por exemplo, aqui vamos esquecer o São, perdão. Benedito foi um homem de Deus, irmãos, era um monge, mas um tremendo homem de Deus, para fazer parte do, 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 lá do, do, como é que chama? Para fazer parte lá do trabalho dele, lá, do mosteiro dele, tinha que decorar o livro de Salmos. E, só que eles viviam isolados, não tinha, não tinha, lá, ali eles aprendiam, a formação como advogado, como médico, naquela altura, era uma formação geral. A pessoa, saia advogado, saia, é uma cultura geral, não tinha nada específico, como tem hoje, assim, né? Então, apostasia, é exatamente o que está acontecendo no Brasil. Por quê? Porque, o, há uma mistura, hoje, né? Há pastores, irmãos, que não estão, de forma nenhuma, se preocupando com a doutrina, né? A sã doutrina. você pode vir para a minha igreja, mas eu não vou pregar contra aquilo que você pensa, senão eu perco você, como membro da minha igreja. Qualquer coisa que você pensar, pode vir. Você pode vir, pode entrar aqui, está tudo bem. Apostasia. aí, a mistura, o diabo não conseguiu vencer a igreja, perseguindo a igreja, não conseguiu, mas ele conseguiu vencer a igreja, injetando doutrinas falsas dentro da igreja. Aí ele conseguiu, apostasia, né? O nível, irmão, você sabe tanto quanto eu, o nível de santidade do crente brasileiro, né? A roupa das mulheres, a roupa dos, sabe, irmãos, agora mesmo, via descendo ali do estacionamento, uma mulher com um shortzinho curtinho, né? Então, o preço da mulher brasileira está muito barato, sabe? A mulher brasileira tem valor, né? Entende? Então, irmãos, o que é apostasia? Que permite isso, viu? A apostasia dá liberdade ao pecado, o pecado abre portas para o governo do inferno. É a nossa grande luta hoje. Culpa dos pastores, culpa da igreja, porque a apostasia entrou, né? Próximo. Esse homem, no ano 1300, pôs assim, redondo para poder lembrar mais facilmente. No ano 1300, surge esse homem aí, ó. Ele era um padre e ele começou a ensinar a Bíblia, pura, e ele conseguiu, nessa época, irmãos, ele conseguiu colocar porções da Bíblia nas mãos do povo. E isso foi, naquela época, uma coisa espantosa. Ele tem um homem de muita coragem, ele podia ser queimado vivo. Ele morreu novo, não me lembro agora a idade, mas ele morreu novo, né? E, a igreja tinha tanto ódio dele, que 50 anos, que ele morreu, depois que ele havia morrido, ele foi condenado a que seus restos mortais fossem queimados. Então, retiraram ele do túmulo, não sei o que tinha lá, cinza, sei lá, só pó, e queimaram. Olha o ódio que o diabo tinha desse homem, mas não conseguiu matar ele em vida, né? Ele morreu novo, talvez só por isso mesmo, ele morreu, não sei agora a idade, mas novo, relativamente, né? Então, esse homem aí, ó, ele marcou o início de um início da reforma, vou falar assim, começou com esse homem aí, a reforma vem em 1500, então, 200 anos depois, mas esse homem marcou, né? Esse homem aí, eu não coloquei, que no próximo quadro que eu vou formar aí, eu vou colocar uma outra coisa junto aí com o Ecliffe. Alguém está anotando, depois me lembra? São os, os, o Gustavo está aqui? É, de vida comum. O Gustavo, lembra, como é que chama Gustavo? Cadê o Gustavo? Está aí, não? Você lembra, Gustavo? É que ele está estudando isso? Os, é de vida comum. É, irmãos de vida comum. Isso. Nessa época, até, não, foi antes, antes de Ecliffe, surgiram os irmãos de vida comum dentro de Roma, do sistema romano. Não, isso é mais tarde. Então, irmãos, esses irmãos de vida comum, eles surgiram, nós vamos escrever sobre eles, nós estamos pesquisando, temos aqui hoje, graças a Deus, uma boa equipe, na liderança do Gustavo, pesquisando essas coisas. coisas, né? Então, os irmãos de vida comum surgiram no tempo de maior escuridão. A verdade sempre vai prevalecer, irmãos. Não tem jeito, né? Próximo. cem anos depois, uma outra marca importante do cristianismo da Idade Média foi esse homem aí, João Osso, né? Ele era uma patente lá, não sei a qual, lá em Roma, se levantou contra Roma, começou a pregar a Bíblia pura, 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 né? Esse aí, ó. Aí foi condenado à morte, foi queimado vivo, e quando ele estava sendo queimado, irmãos, logo ali naquele momento, ele disse, o ganso, vocês estão matando. Esse russo aí significa ganso na língua dele, ele é a chamunha da Checoslováquia, significa ganso, mas a pomba, vocês não vão conseguir matar. E ele falou que cem anos depois viria a pomba, ele profetizou até a data, viria a pomba, a palavra Lutero significa pomba, né? Então, ele profetizou a vinda de Lutero, né? Próximo. Lutero foi, claro, o homem mais importante na reforma, né? Que aconteceu no ano 1500, né? E ele, para contar só um fato, Lutero foi um homem de muita coragem. Lutero era um adorador. E ele, Castelo Forte, né? O hino dele que está no Cantor Cristão, Castelo Forte, é o nosso Deus, né? Ele compôs muitos hinos, ele era músico, né? E era um homem de muita coragem. Irmãos Lutero, por cerca de 20 anos, a cada 15 dias, viu? Guilherme, Gustavo, esse pessoal aí, o Renato, a cada 15 dias, ele publicava um livro, um livreto. naquele tempo, naquele tempo, não tinha redes sociais, claro. Então, esses livretos dele, percorriam toda a Europa, sendo traduzido, e varria a Europa. A Europa foi varrida por esses, por esses livretos que ele escreveu, a cada 15 dias, um livro, durante 20 anos. Então, você vê a, a inteligência, a coragem desse homem, né? E milagrosamente, Deus guardou ele de ser queimado, morto, né? Na dieta de Worms, o imperador da Alemanha estava lá, tinha alguns cardeais, né? Então, ele podia ser queimado vivo, ele defendeu a verdade com graça, mas com coragem, né? E Deus não permitiu que ele morresse, queimado também, porque Deus tinha um propósito para ele traduzir, a bíblia para o alemão e estabelecer a reforma no mundo, né? Ou em Roma, e alcançou o mundo, né? Então, foi algo assim, muito, muito bonito. E uma coisa, ele morreu com 60 anos de idade. Uma coisa muito interessante em relação a essa, quando ele compareceu à dieta de Worms, lá, Worms, na cidade alemã, perante as maiores autoridades da época, ele não foi queimado, depois, quando ele estava voltando para a cidade dele, ele foi sequestrado, foi sequestrado pelo, vamos falar assim, pelo governador do estado onde ele vivia. Ele não sabia quem é, mas sequestrou, porque sabia que eles iam matar ele, né? ele ficou alguns meses lá num castelo, escondido, né? Lá ele traduziu o Novo Testamento naquele castelo, ele traduziu o Novo Testamento em três meses, irmãos. E lá, se você tem medo do diabo, o diabo apareceu para ele, lá nesse castelo, ele pegou o tinteiro, ele tinha que escrever a mão, né? E jogou o tinteiro na cara do diabo. A mancha ficou lá, entendeu? Da tinta que ele quebrou, jogando a tinta na cara do diabo. Então, era um homem assim, uma guerra total naquela época. Eu li a biografia dele, mas eu creio que pela clínica ele morreu de pneumonia. Ele fez uma viagem longa a cavalo, numa época de frio, lá na Alemanha, o frio fica, no tempo do frio, alguns graus, abaixo de velho, dez graus, só de zero. Então, ele fez uma viagem longa a cavalo e depois, pela clínica, me parece que poderia ter morrido de uma pneumonia, né? Naquele tempo também não tinha antibiótico, né? Então, Lutero marca a reforma, a reforma do cristianismo, né? Agora, nasce a igreja que seguia Lutero, Calvino, Zwinglio, foram os principais, esses três foram os principais, né? Zwinglio na Suíça, né? Calvino também e Lutero na Alemanha. Então, eles são os principais e outros também reformadores e nessa época, irmãos, pouco tempo depois. Próximo. Deixa eu falar uma coisa aqui. Gustavo, anota aí pra mim, antes ali, palavra, você vai colocar a palavra anabatistas. Anota aí, irmãos de vida comum e anabatistas. Nesse período aí, ó. Quem foram os anabatistas? Lutero, os reformadores não pregaram, não pregavam, é melhor tirar que senão não entra o coisa aqui, é melhor tirar a tampa porque senão fica aquela casquinha que é o coisa, isso. Eles pregavam, aí tá bom, o batismo por aspersão e surgiu, irmãos, um grupo de fanáticos, fanáticos, que dizia que se não tivesse batizado nas águas não era cristão. Eles batizavam todo mundo. Aí anabatista, Ana, assim, fica outra vez, né, de novo, mais uma vez. Então, anabatista, eles, em mais de dois séculos, batistas, irmãos, foi daí que nasceu o nome da nossa igreja, batistas. O sufixo Ana caiu e agora apenas a palavra batista. Nasceu no século XVI, né? Então, é a igreja que surgiu daí, surgiu dessa forma. Cerca de um milhão e meio de anabatistas morreram perseguidos, principalmente pelas outras denominações. Principalmente as outras, entendeu? Mais ou menos. Eles matavam, eles, afogados. Amarrava pé e mão, jogava no rio, vocês querem batizar de novo, então vou te batizar. Jogava na água, eles morriam num lago, qualquer lugar, morriam afogados. Então, cerca de um milhão e meio, eles eram totalmente fanáticos. só que milhões de pessoas se converteram, se converteu, milhões se converteu, gente, e permanece até hoje, irmãos. Quando o MCM nasceu, irmãos, nós criamos um slogan, como edificar uma obra que vai permanecer para as próximas gerações sem se corromper. esse foi o slogan do MCM desde o começo, desde o começo. Hoje não. Hoje nós mudamos. Como edificar uma obra que vai permanecer para toda a eternidade. Uma obra que vai marcar e que vai permanecer por toda a eternidade. Porque uma obra que é verdadeiramente de Deus, ela transcende o tempo. Você vê que se você abrir a sua Bíblia, você tem, você tem Paulo, você tem Jeremias, você tem Isaías, homens que a obra deles transcendeu o tempo. Livros, né? Os moráveis, os outros, avivamentos, situações que permanecem até hoje, né? Otomania, etc. Entendeu? Então, irmãos, nessa época, então, surgem os anabatistas. E a qual foi a base bíblica do, da reforma? Foi a palavra, a Bíblia. Uma volta à palavra. Acrescenta aí para mim, Gustavo, volta à palavra. Volta, retorno, fica melhor, retorno à palavra. Então, retorno à palavra, né? Então, esse retorno, essa volta à palavra, traz um avivamento que permanece. Um avivamento firmado nos dons, não permanece, não prevalece. O que prevalece é um avivamento firmado na Bíblia, no ensino firme da palavra, né? Os princípios, irmãos, ensinados naquela época, os países que seguiram os princípios daquela época, de Lutero, dos anabatistas, etc., de Calvino também, os princípios onde os países seguiram, eles, todos eles prosperaram. Todos eles. Na Europa, Estados Unidos, o sério, Canadá, todos prosperaram. Próxima. Então, a reforma acontece baseado na palavra, né? Reforma de quê? Daquela doutrina herética de Roma, né? E hoje, hoje, irmãos, nós precisamos de um retorno à palavra. A Igreja Brasileira precisa disso? Precisa. Há uma igreja no Brasil, irmãos, que não tem mais jeito para ela. O aviãozinho dela está fora da rota, não tem mais jeito. Mas também há uma igreja, irmãos, que o Espírito Santo está trazendo para a luz no Brasil. Uma igreja que ainda tem jeito. E tem uma terceira igreja no Brasil, que é aquela que incomoda o diabo, que entra em confronto direto com o diabo. Ela é pequena, mas ela está no Brasil inteiro, irmãos. Não fica pensando que a nossa igreja aqui, o MCM, larga de mão disso. Nós estamos fazendo a nossa parte, ou pelo menos tentando fazer a nossa parte, o melhor que nós podemos. E a razão pela qual, irmãos, chegou a hora dessa igreja começar a evangelizar. E o cabedala hoje, irmão, hoje de manhã, nós estamos orando aqui, nós oramos hoje das sete às dez horas. Mas vamos orar a partir da manhã das oito às dez. Depois eu vou explicar isso melhor. Mas o cabedala me procurou aqui hoje, eu acho que o cabedala está aqui, ele está aí? Tá. Ele falou, senhora, tem cinco anos que eu tenho um equipamento lá, não sei o que, tal, que eu tenho vontade de evangelizar e tudo. Ele foi, mas depois vamos falar com isso, sobre isso com o senhor, não sei o que, fala comigo, né? Eu falei, não, não, vamos falar agora. Irmãos, eu estou entendendo o poder do agora. Viu? É agora, agora se ouvir da sua voz, é agora. Hoje à tarde, lá em casa, o pastor, não, o Ronaldo, o Ronaldo, é o Ronaldo que se chama? O Reginaldo Dayu, numa discussão nossa lá, numa conversa, o Reginaldo falou assim, ah, mas é preciso que o João, que é o presidente da escola para homens públicos, ele precisa estar presente para decidir essas coisas. Na mesma, eu falei, ô Guilherme, liga para ele. Acho que foi o Guilherme que eu falei. Ligou, ele já chega aqui na próxima quinta-feira. Tem que ser na hora. Nunca deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Entendeu? Então, a reforma, ela veio fundamentada na palavra, irmãos. Exclusivamente na palavra. Exclusivamente não, os dons também se manifestavam. Mas você pode ver que a história da reforma, os dons não estão muito evidentes, não. Não estão. Entendeu? Eles estavam lá, mas não há evidência, mas a evidência é a palavra. Lutero escrevia um livreto a cada 15 dias durante 20 anos. Ele escreveu. Então, tudo bem. Reforma, seguinte. A igreja de Éfeso, irmãos. deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Apocalipse, capítulo 2. Pode abrir lá. A igreja de Éfeso é a igreja primitiva. Está aí, ó. Do 1 ao 7. A igreja primitiva. A palavra Éfeso significa amor fraternal. O amor dos irmãos, né? Depois, Esmirna. É a igreja perseguida. Entendeu? Terês tribulação de 10 dias. Está aqui. durante três séculos, irmão, foram 10 grandes perseguições à igreja pelo Império Romano. Durante foram durante três séculos. Foram 10 grandes perseguições. Sempre houve perseguição. mas 10 foram assim, de arrasar com os cristãos, né? Mas não conseguiu, não. Então, Esmirna é isso. Esmirna significa mirra. A mirra é uma planta, quanto mais você esmaga ela, mais cheiro, mais ela exala perfume, né? A mirra é isso, né? Depois, Pérgamo, já falei, significa mal casamento. É a igreja que começa ali no século quarto. Que ela começa no século quarto. Depois, olha o que acontece. Olha aí o que acontece. Vamos lá. Depois você tem te atira, né? Te atira, irmãos. A palavra significa queimar incenso. Te atira, né? Queimar incenso. Foi o período de trevas da igreja. Eu já falei, né? Igreja de Tiatira. Então, cada igreja aqui de Apocalipse 2 e 3 representa uma fase da igreja, uma fase histórica e profética da igreja de Jesus desde que ela nasceu até o arrebatamento. Entendeu? Você tem aí uma linha nessas sete igrejas, mostrando assim cada fase que a igreja viveu, né? E próxima, igreja de Sardes 3.1 igreja de Sardes. A palavra Sardes significa resto. Resto. O resto que ficou. Entendeu? ficou um resto. É exatamente Sardes é o que nós estamos vivendo no momento, irmãos. É Sardes. Na verdade, estamos vivendo tudo isso aí. Todas as sete. Porque em cada lugar do mundo há manifestação de uma delas. Mas, como um todo, há um resto, aqueles sete mil que não se dobraram a Baal. É Sardes, né? Então, é a igreja da reforma. Uma parte sai e fica fiel à palavra de Deus. Depois de Sardes, você tem Filadélfia. Filadélfia, irmãos, espera lá. Com licença. Éfeso. Eu esqueci agora. É amor fraternal, não. Perdão, errei. Amor fraternal é Filadélfia. Filos. é o amor ágape. Éfeso. Éfeso, não lembro agora não. Se você lembrar, aí você me fala. Eu falo aqui no microfone. Então, agora Filadélfia. Filadélfia. Olha aqui, irmãos. Esse texto, eu precisava até demorar um pouquinho nele. Verso 7. Verso 7. ao anjo da igreja em Filadélfia escreve. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmãos. Há uma, alguns pastores, irmãos, interpretam isso aqui como um anjo mesmo. Mas aqui, o apocalipse é cheio de figuras. Deus ao anjo. Esses que interpretam isso, irmãos, entram quase sempre em heresia. Porque não é assim, não é o anjo que dirige a igreja. Tem um pastor que é o anjo da igreja, que Deus elege, né? É Deus que escolhe, né? É Jesus que escolhe o pastor, né? Então, irmãos, nessa época, olha aqui o que acontece, deixa eu ler aqui. Verso 7. Estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. O Frank está aqui? O Frank está aí, não? O Frank, a Valéria, quando eu fui para Varanasi, ela recebeu duas canções. Uma foi Sai da tua terra. E a outra foi essa aqui, ó, entendeu? Baseada aqui nesse versículo, né? Eis que tenho posto diante, uma porta aberta. Vamos cantar esse hino, o Frank, pessoal aí, amanhã à noite, tá bom? Não, domingo à noite, viu? Eis que tenho posto, eu vou cantar aqui agora, porque senão, não dá certo, não funciona. Irmãos, Jesus é muito amoroso. e a última palavra que ele me deu antes de eu ir morar em Varanasi, em 99, foi esses dois versículos. A última coisa que ele me falou. Eis que tem um posto diante de ti, uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, entendeu? E eu fiquei em Varanasi naquele tempo, um tempo curto, mas a porta tá aberta até hoje, né? O evangelho continua sendo pregado lá, igrejas nasceram, muitas igrejas, gente, nós batizamos ali umas 800 pessoas, entendeu? Então, Deus, enfim, Deus fala, quando Deus fala, Ele cumpre, né? E eu quero chamar a atenção, foi o último texto, esse é o texto da MCM, de missões, esse é o principal texto da MCM para missões, esse aí, entendeu? Onde a gente pisa, Deus vai abrindo. É o que tá acontecendo agora na Somália, né? Agora na Somália, eu vejo agora, eu estive lá esse ano, a gente vê que as portas estão mais abertas do que estavam antes, né? Então, Ele abriu, ninguém fecha não. É, também no Sudão, né? Nós começamos 10 anos lá, o trabalho ficou para 3 anos, né? Agora, o, agora lá o Marcelo tá indo lá, tá começando, tá investindo lá, tá recomeçando o trabalho, ele e o Peter, né? Tá uma bênção, né? Enfim, Deus, Ele abriu, Ele vai, permanecer aberto. Nessa época, irmãos, ao que tudo indica, ao que tudo indica, até com provas históricas, irmãos, a igreja alcançou cada povo, tribo, língua e nação da Terra. Viu? Sobre essa igreja de Filadélfia, põe a próxima aí. Sobre essa igreja, irmãos, de Filadélfia, não há nenhuma acusação do Senhor sobre essa igreja. São duas. Primeiro, Esmirna, não há nenhuma acusação. E sobre essa aí? As demais, Ele fala bem dela, mas, mas tenho, porém, contra ti. Ele fala, entendeu? Tenho, porém, essa não. Filadélfia não tem, e Esmirna também não tem, não é? Então, o que mais agrada o Senhor é quando a igreja vai aos, assim, aos povos não alcançados, com fins da Terra, etc. Bom, 1800 marca o fim dos grandes avivamentos, irmãos, acontecidos até aí, não é? Como isso aconteceu? Ou ocorreu, melhor dizendo, não é? como isso ocorreu. Novamente, irmãos, começam a surgir apostasias no mundo, a partir do século XIX. Começa a surgir apostasias. hoje estamos no século XXI, não é? Começaram a surgir apostasias no mundo. Quando a apostasia vem, irmãos, deixa eu falar isso lá da mesa, porque é extremamente importante. Quando a apostasia ocorre, quando o desvio ocorre, isso gera isso gera uma grande legalidade para o diabo nos desvios teológicos e quando a igreja não vai às nações. A igreja que não vai às nações, cem por cento dos casos, ela vai entrar em desvios teológicos, em desvios doutrinários e vai daí começar apostasias. Entendeu? Essas apostasias geram o quê? Desliga ali para mim alguém, por favor. Essas apostasias, irmãos, elas geram o quê? O diabo, o que ele vai fazer? Deixa eu citar o passado para ilustrar. Quando os filhos de Noé descem da arca, Deus fala, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Eles foram fecundos, multiplicaram-se, mas fizeram uma torre. E se uniram para não fazer o que Deus mandou fazer. Isso, irmãos, o que aconteceu então quando essa grande queda espiritual do povo de Deus? Surgiu o hinduísmo. Com o hinduísmo surgiu a reencarnação, surgiu a consulta aos mortos, que são doutrinas que prevalecem até hoje no mundo. O hinduísmo é a região viva mais antiga que tem. Ela se alimenta disso. Por quê? porque o diabo teve uma legalidade para estabelecer essas religiões. Lá na frente, no ano 600, o povo de Deus é levado cativo para a Babilônia. 10 tribos tinham sido levadas antes em 721. E agora as duas restantes, Judá e Benjamim são levadas agora, cativas. Agora Deus não tem mais um representante dele na Terra. Sabe o que aconteceu? Surgiu o Budismo. O Budismo nasceu no ano 600 antes de Cristo. Na mesma época em que Judá foi levado cativo à tribo sacerdotal, Judá. Jesus veio de Judá. No mesmo ano, irmãos. E o dia que você for a Varanasi, você vai ver lá o túmulo. Você vai ver o túmulo de Buda. Ele pregou o seu primeiro sermão ali em Varanasi. O Buda nasceu no Nepal, mas ele começou a doutrinar lá em Varanasi. Então, foi no ano 600 antes de Cristo. né? Então, quando nós damos legalidade, entendeu? O diabo entra. Quando chega lá na frente, olha o que aconteceu. A igreja entra em desvios profundos da verdade, heresias, heresias. No início do século sétimo, nasce o que? O islamismo. A mesma coisa. as três maiores fortalezas contra Satanás só surgiram, só surgiram depois que a igreja ou que o povo de Deus falhou. E o que aconteceu? Então, vamos seguir. no ano, irmãos, no ano 1867, Karl Marx lança o seu livro O Capital. Esse livro Karl Marx era judeu. Esse livro, irmãos, gera o que? Gera o socialismo, que é a revolta do proletariado. Aquela ideia que até hoje os comunistas do Brasil sofrem tanto com isso. Surgiu com esse livro em 1867. Por quê? Porque as heresias começaram a acontecer. A igreja foi se aprofundando no pecado. Foi se unindo ao pecado. Então, ali surgiu o comunismo, irmãos. Foi desse jeito. O comunismo, irmãos, é a última grande jogada de Satanás. É a última. Agora. a última. No comunismo, ele somou tudo que ele já tinha aprendido para enganar o homem. Tudo está no comunismo. E ali surge com esse livro, né, no ano, isso, 1867. 1867. 2 mil, 1918, aliás, Lenin entra em Moscou, vindo da Europa num trem, aclamado como líder mundial, começa o comunismo, ele domina toda a Rússia, não é? E então, até hoje, a Rússia é o país que sonha estabelecer o comunismo em todo o mundo. Putin declarou que até 1930, até 2030, o mundo inteiro vai ser comunista. Lula e Dilma, etc., foram treinados por um general lá da Rússia, que veio ao Brasil treinar guerrilheiros para estabelecer o comunismo do Brasil. Lula está aí, dando trabalho até hoje. Então, irmãos, foi assim uma, vou falar, uma, um ajuntar de um entendimento que o diabo tinha sobre como enganar o ser humano, não é? E é por isso que surgiu o comunismo e surgiu em 1925, não é? Hitler lança o seu livro Men in Camp, que é Minha Luta, não é? então, estabelecendo o, o, como chama? Como chama? Nascimento. Nazismo. Isso, obrigado. Surgindo o Nazismo, não é? Então, o Nazismo surgiu com Hitler. O propósito de Hitler, irmãos, era matar todos os judeus, você sabe, matou 6 milhões, e depois dos judeus, os cristãos. Ele não encarou os cristãos de uma vez, porque ele queria matar todos os judeus primeiro, para depois todos os cristãos. Hitler declarou que ele foi ele que criou o homem. Hitler, ele não cria que ia morrer. Ele cria que ia estalerecer o milênio. Hitler andou atrás da arca, da aliança, o tempo todo. Porque ele falava que se ele tomasse posse da arca, ninguém mais ficaria, teria poder para governar sobre ele. Então, Hitler, irmãos, ele caminhou, ele colocou o seu principal general na Segunda Guerra Mundial, que foi Rômeo, ele pegou esse general, colocou no norte da África. É o principal estrategista, irmãos, que ele tinha, colocou lá. Por quê? Porque do norte da África, ele conquistaria Jerusalém. é de lá que ele queria governar. Ele sabe, ele sabia, né, que o governo tinha que ser de Jerusalém. Então, ele fez tudo. Quando o Rômeo foi para o norte da África, ele estava ganhando batalha após batalha contra os aliados. Porque os tanques de Rômeo eram eram uns tanques de uns pneuzões assim de borracha e os tanques dos 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 aliados tinham aquela sapata de ferro. Ah, não vai ganhar uma mesmo, né? Aí, sabe o que Deus fez? Levantou um judeu chamado Chaim Wisman. Ele era químico e ele criou, inventou a borracha sintética. E aquilo a mil por hora com a borracha sintética que Chaim Wisman criou, inventou. Os tanques dos aliados agora podiam também ter a mesma velocidade e Rômeo foi vencido. Se não, ele teria tomado Jerusalém. Então, também o cuidar de Deus nessas horas. Há momentos em que Deus intervém dessa forma, sempre usando os homens como o Zou, no caso, Chaim Wisman, né? Mas, de qualquer maneira, é... Bom, vamos seguir, então. Eu quis ficar aqui para explicar a respeito do comunismo e essa questão e dizer que o comunismo é a última a última criação satânica. O comunismo é uma religião, irmãos. Que tira o homem e coloca... Tira Deus e coloca o homem. É uma religião. quando o Lula foi para a cadeia, ele declarou, irmãos, eu não sou um ser humano. Ele declarou isso. Ele crê que ele é Deus, viu? Ele crê que ele é Deus. Lá na África do Sul, irmãos, o Mandela é Deus. Ele é idolatrado. O Mandela estabeleceu o comunismo na África do Sul. Então, ele estátua de Mandela para tudo que é lugar. E aqui, no tempo, há poucos anos atrás, poucos dias atrás, quem me contou foi o Fábio, lá de Juazeiro, irmãos. Lá tem toda casa tem lá o Padim Padacista, tem uma imagem do Padacista lá, né? Que eles oram e tal. O Padim Padacista é Deus lá, né? Só que estava começando agora, sabe o quê? É colocar uma foto do Lula e da Dilma. É a manhinha Dilma e o Padim Lula. Se tornando o quê? Deuses, né? Mas agora, Deus já está mudando tudo isso porque a igreja começou a orar, né? Vamos terminar o assunto. Vamos lá. Então, fim dos grandes avivamentos. Surge o seguinte. Apostasias. Seguinte. Sempre tem um remanescente. Sempre tem. esse remanescente tem uma história linda no mundo, né? Maravilhosa. Seguinte. Pronto. Chuva Cerúde. Vamos falar um pouquinho sobre a Chuva Cerúde. Já estamos em 1970, né? Mas eu vou falar antes, preciso colocar aqui o Gustavo, você que está vendo isso, põe lá, Rua Azusa, viu? Antes de 1970 e 2001. Rua Azusa. Vamos melhorar esse quadro. Esse avivamento, irmãos, começou nos Estados Unidos. começou a se falar em Chuva Cerúde, a Chuva Cerúde, a Chuva Cerúde, né? E só que nos textos que eu encontrei sobre Chuva Cerúde, nós temos estudado sobre isso, não tenho outros usados por eles na época. Tenho estudado um pouco sobre isso, né? Tem um livro muito importante, se você é estudioso e gosta, chama-se da Igreja do Século XX, viu? Acho que é o título, é John Walker. Esse livro é tremendo, ele precisa ser conhecido por todos nós. É um livro para estudar aqui, nos remadores, estudarem esse livro, né? A Igreja do Século XX, foi fundamental. Esse avivamento começa nos Estados Unidos, 2001. Ele dura até Billy Graham. Billy Graham foi o último grande expressão, a maior expressão, nesse avivamento nascem duas grandes denominações nos Estados Unidos, que é a Assembleia de Deus e a Quadrangular. Nasce ao mesmo tempo nos Estados Unidos, a Quadrangular um pouquinho depois. Então, nasce com esse avivamento da Shoah Cerúde nos Estados Unidos. Quando foi, em 63, para resumir, o Congresso americano proíbe a leitura da Bíblia nos colégios, nas escolas americanas. Então, fecha-se um ciclo de avivamento nos Estados Unidos, né? E Deus envia para cá Macalão e outros, John Walker, como se chama aqui outro, Jack Chisler, envia homens para cá para trazer o candeeiro para cá. Esses homens trouxeram o candeeiro para cá, né? E quando foi em 72, aqui se não põe um papel aqui, ele vai lá dentro, pega um pedacinho ali, irmãos, em 72, começa, vamos pôr, a década de 70, começa o avivamento em Goiânia, na rua 72, por isso que eu falei em 72, na rua 72 com o pastor Robson Rodovalho. Era a continuação da chuva serode agora no Brasil. A adoração foi restaurada. Foi um mover de Deus que alcançou todo o Brasil, muito forte. Eu estava lá, não participei diretamente, mas eu estava no banco bebendo tudo aquilo, toda aquela coisa linda que estava vindo. Só que o Robson, irmão, se esqueceu dos povos não alcançados. Avivamento que esquecer dos povos não alcançados, o candeeiro vai se retirar desse avivamento. Entendeu, irmãos? Então, lá nos Estados Unidos, o que aconteceu? As grandes denominações surgiram, igrejas com milhares de pessoas. Então, começou a surgir o quê? Assim, um evangelho mais fácil. Ficou mais fácil seguir Jesus. Entendeu? Ficou mais fácil. Então, uma proposta de discipulado um pouco água com açúcar. e porque agora o número ficou muito importante. Aí, quando vem o último grande avivamento foi com o Billy Graham. Irmãos, as pessoas se convertiam de uma maneira tão profunda, irmãos, que eles ficavam na igreja. Eles se convertiam assim de uma maneira incrível. Esse homem tinha uma força, em Deus. Ele é tão cheio do Espírito, irmãos. Lá nos Estados Unidos tem uma fundação que quando você for lá, visite essa fundação, lá na Carolina do Norte. Então, você vai ver lá, você chega, você vai passando aqui tipo de um túnel. Em cada lugar, você ouve uma palavra dele de uns 10 minutos, mais ou menos. Aí, você vai passando mais uma palavra, mais uma e mais informações sobre o Estado, sobre o somavivamento e tudo. Quando você chega lá no fim, não tem como não chorar. Você está com vontade de converter de novo. Então, irmãos, uma vez, ele foi fazer uma campanha lá nos Estados Unidos e um pastor levou um ônibus cheio de gente. e quando voltou depois da campanha, o pastor tinha convertido. O pastor tinha convertido e falou, agora tem uma outra porque eu converti agora, não dá para assumir a igreja. O pastor converteu, levou o ônibus de crente dele e ele mesmo converteu. Então, foi uma época, irmãos, em que as conversões eram profundas. Havia, assim, uma coisa linda demais, né? Só que veio para o Brasil, o candeeiro veio para o Brasil. Por que o candeeiro veio para o Brasil, irmãos? Por quê? Irmãos, nós temos um seminário e a partir do ano que vem, os líderes principais dessa igreja vão participar, estou convocando eles. Um seminário, vai ser o terceiro ano agora em janeiro, já são dois anos de seminário, apesar que este ano nós falhamos umas duas ou três vezes, mas esses seminários irmãos, por que esse seminário? Para mostrar que agora é a vez do Brasil. Agora o candeeiro veio para cá, o candeeiro está no Brasil, irmãos. Daí, irmãos, as forças do inferno, irmãos, se levantam todas elas contra o Brasil hoje. Quando terminar essa aula, eu vou subir ali, pedir o Frank para preparar ali, eu vou gravar dois, três minutos numa palavra que eu quero soltar para todo o Brasil. por causa disso, irmãos, o inferno inteiro se levantou contra o Brasil. Por quê? Porque agora as promessas, o candeeiro está aqui. Nós não podemos falhar. se nós falharmos, irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer conosco. Nós temos uma chance hoje. Hoje nós temos a última oportunidade. Você e eu vivemos a última oportunidade, a única e a última oportunidade da sua vida e da minha vida. É a última. Então, trate de morrer direito. Morra. Morra todo dia. Vai. Ora. Faz. Contribui. E viaja. Faz o que você puder fazer. Ora muito. Amanhã, eu quero todos que estão aqui na oração às oito horas. Das oito às dez. Por quê, irmãos? Por quê? Eu sei que muitos podem, a maioria pode vir. Eu sei disso. Eu conheço cada um aqui. Eu sei que a maioria pode vir. Uns poucos não podem. São só duas horas. Você começa o seu trabalho mais tarde, mas você vem. Por quê? Irmãos, o inferno se levantou para que aquela votação do STF não caia lá no Congresso. E por que nós temos que orar muito, irmãos? Por quê? Eu vou dizer. Porque se houver, se as forças armadas, eu sinto, eu sinto, irmãos, que as forças armadas já estão perdendo a paciência. Se as forças armadas fecharem o Congresso, fecharem o STF, porque eles podem instituir o STM e fazer tudo isso, e é legal, é 142, eles podem fazer isso. mas a repercussão internacional pode não ser boa. Provavelmente não vai ser muito boa. Só que se nós orarmos, não vai ter intervenção das forças armadas. Mas eu quero muito que tenha. Quem não quer? Que acaba com isso? Não é? Mas vamos orar. Agora, se nós falharmos, Deus vai enviar as forças armadas na liderança do Bolsonaro, talvez por uns seis meses, consertar isso aí. Irmãos, não grava não. Tomara que faça isso logo. Viu? Pode gravar sim, viu? Pode gravar, porque no fundo, no fundo eu quero é isso. Mas eu estou orando contrário ao que eu penso. Mas vou orar assim mesmo. Então, vamos lá. É complicado, eu não sei nem o que que eu falo agora. Mas eu estou orando ao contrário do que eu penso, que eu quero. O que eu quero é que acaba com essa confusão logo. Então, irmãos, mas se puder, porque o Exército pode fazer tudo isso aí, o Lula não tem mais força, ele é um cão sem dente, hoje, mas se o Exército fizer, pode dar uma repercussão que não é muito boa, mas eu creio que se o Congresso não agir agora rápido, o Exército vai intervir. O Exército não, as Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. Vai. Segue. Esse avivamento alcançou o Brasil e a Argentina. Começou na Argentina e veio para o Brasil. a Argentina tem muitos judeus, o Brasil também tem. E o que aconteceu com esse avivamento, irmãos? como é que é? Ah, sim. Nessa época, nós não tínhamos começado ainda uns 10 anos. Entendeu? Ainda era. Uma das propostas que nós vamos apresentar é mudar o S pelo Z, porque o Brasil precisa ser com Z por causa do nome, né? O nome original ligado com Israel. Isso foi um golpe que o diabo deu mudando essa letra aí, ó, de Z para S. Parece coisa simples, não parece? Mas nós estamos estudando isso e foi, né? Nós descobrimos que tem que voltar mesmo, né? Então, o que aconteceu? Segue. Desvios, bezerro de ouro, não tem que falar mais nada. O dinheiro passou a ser, assim, de uma importância que ele não deve ocupar na nossa vida, né? É claro que ele tem uma importância, mas ele não deve ocupar o lugar que ele... Até eu quero deixar aqui uma palavra gravada para os empresários da minha igreja, que é isso que eu estou pastoreando da cidade, cristãos e para o Brasil. Quero deixar as palavras gravadas. quando eu era empresário, hoje, irmãos, eu não vou falar que eu fiz tudo que eu podia ter feito. Eu não fiz, eu podia ter feito mais. Mas eu creio que eu fiz o dever de casa como empresário. O empresário é uma pessoa que ele tem um dom que está lá em Romanos, capítulo 12. Deus confia mais a alguns. Porque ele confiou mais para que eles sustentem a obra, né? Para que eles sustentem a obra, né? Então, aqui, por exemplo, esse forro, tem alguns empresários aqui, só fazer um cheque, ele faz esse forro. Mas nós estamos juntando dinheiro para fazer o forro, né? Então, e assim por diante, irmãos. Ali em cima, precisamos colocar uma, já até o Léo já fez o orçamento, né? Nós precisamos colocar ali em cima um, um, como é que fala? Elétrico, como é que é? Energia solar, né? Energia fotovoltaica. Ali, nós estamos gastando, aí já dá mais de, quase dois mil reais por mês de energia entre a escola e aqui, né? Ali vai ficar uns cinquenta mil, mais ou menos, o Léo vai fazer pelo custo do material, né? Então, cinquenta mil. Aqui, uns quarenta, cinquenta mil também, né? Então, o papel do empresário é esse, né? O papel do empresário é sustentar a obra com o seu bolso, porque o dinheiro não é dele, né? O dinheiro do empresário, Deus confiou mais para que ele oferte mais, para que ele, de fato, sustente a obra, né? Esse é o papel do empresário. E aqui eu falo como ex-empresário, né? Que, no meu tempo, eu sei que Deus me usou, né? Vocês também sabem como Deus me usou para essa obra, né? Está hoje. E eu creio que, em parte, um dia um irmão falou para mim que eu voltei para cá, para eu e ele voltamos para tomar posse, né? daquilo que ele nos havia confiado e que, no decorrer dos anos, houve desvio de propósito. E, de fato, houve, né? O Heber nunca foi um missionário, no sentido que a gente gostaria que fosse, né? Embora, no começo, o MCM nasceu aqui nesse salão aqui, ó. Então, no começo, o Heber dava 10% da igreja para o MCM, do caixa da igreja, né? Aí, depois veio o Roberto, dois anos e pouco, né? Também não fez o dever de casa. Depois veio o Divino, que também não fez o dever de casa em relação a povos não alcançados, né? Agora, nós estamos voltando para cá, para isso, para que o propósito dessa igreja se cumpra, não é? E vamos precisar dos empresários, cada vez mais, porque isso, isso, isso vai, vai, isso, as necessidades são, elas são crescentes, né? Elas são crescentes. É claro, se alguém ganha 2 mil por mês, ele vai poder dar uma oferta, mas, peraí, ele ganha 2 mil por mês, né? Mas, tem outro que ganha 20 mil, 30 mil, 50 mil, não sei, né? Eu não sei, não quero saber. Irmãos, eu sei alguns dados que tem um empresário aqui que me passa, pouca, eu nem pergunto, entendeu? Eu nem pergunto. Eu não quero saber. Entendeu? Se ele está dando o dízimo, nunca perguntei se um dos nossos empresários dá o dízimo. Eu creio que eles dão. Eu creio que todos dão. Mas eu não pergunto. Eu não sou fiscal deles, né? Agora, eu vou pregar a palavra. Isso eu vou, né? E o empresário, o dinheiro dele não é dele, e está, Deus levantou aqui, na cidade, no Brasil, isso vale para o empresário do Brasil, não é? E tem um empresário lá em Santa Catarina, ele fala assim para mim, falou até a semana, dois, três dias atrás, falou que você precisar, me liga, está falando de dinheiro, né? É um empresário que eu acompanho o crescimento das finanças dele já há vários anos, é filho, né? Ele já ofertou para Somália esse ano, agora recente, vinte ou trinta mil, acho que foi trinta mil reais, eu tenho que conferir, lá com a Gisele, vinte ou trinta mil reais, agora recente, né? Só, só para a padaria da Somália. Então, irmãos, o empresário é fundamental, agora, cuidado, todos nós, não é só empresário, não, eu, todo mundo, o bezerro de ouro. O bezerro de ouro é tudo aquilo que substitui Jesus na sua vida. Isso é o bezerro de ouro, né? O uso mal, o mau uso do tempo, né? A gente conversa muito, conversa muito, mas lá em casa, eu conversei, eu ficava lá uma hora conversando, terminou, a gente já estou indo, tal, e já despedi. Não, vamos conversar o necessário. É claro que há situações, eu tenho que atender, conversar e tudo, mas, de um modo geral, a gente toca o uso do tempo. Toma cuidado com o uso do tempo, vocês, viu? O tempo, o mau uso do tempo, pode ser um bezerro de ouro que a gente tem, né? Mas, lá, vamos seguir, próximo. Agora, é o que está acontecendo no Brasil, isso aí. Entendeu? É exatamente isso aí, né? Irei e voltarei para o meu lugar. Ele veio e voltou, é isso que está acontecendo, José 5,15 até 6, de 1 a 3, né? 6 a 3, né? 6, 1 a 3. Esse avivamento, irmão, é o último, antes da segunda vinda, viu? E ele já está em plena, em plena vivência no Brasil. O Brasil hoje vive esse avivamento aí. O Brasil todo, há um vento soprando no Brasil. Há um vento soprando, né? E soprando, soprando, soprando agora. Não, não vou falar isso, não. Então, irmãos, aqui, vocês entenderem, tem uma palavra a mim no YouTube de quase duas horas sobre esse avivamento aí, ó. Então, se você quiser, se você quiser não, vai lá, vai lá, abre, ouça, anota, entenda, para entender os dias de hoje. Próximo. Novamente, palavra. Palavra. A palavra é tudo, a Bíblia, né? Agora, por isso, irmãos, o meu papel aqui na igreja e de outros é ensinar a Bíblia. Aqui tem vários mestres, tem o Cristino, que é um mestre, né? Tem o, tem vários mestres aqui, né? O Marcelo é um mestre, o, outros, né? Enfim, tem muitos, vários mestres aqui. Né? Então, a palavra, tudo que nós fizermos, tem que estar firmado naquilo que Deus falou, né? E tem uma música do Deigo, que eu gosto do Deigo, que ele canta na, naquele CD, Incendeia-me, e que fala, é firmada na palavra. Linda demais a música dele. Próxima. Apóstolos e profetas. Deixa eu ver se eu acho um versículo aqui, me dá a minha Bíblia ali, ó. Irmãos, vocês estão dormindo ou não? Estão acordados ainda? Eu não estou vendo os seis, né? Vocês estão acordados ainda? Não acho que eu vou parar, são cinco para as nove, né? A gente continua, a gente continua depois. Eu creio que na próxima sexta a gente vai continuar, né? Porque ainda tem uma estradazinha boa para caminhar, para chegar lá na frente. Então, vai, vai ter que continuar. O Wender, fala para nós sobre, pode chegar aqui, pega o microfone, sobre a Escola de Libertadores. Irmãos, anote, 3, 4 e 5 de janeiro, o pastor David Gruber estará conosco. Confirmei com ele hoje, viu? Sexta à noite, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite. Tá? Ele vai estar conosco, o pastor David, que é uma das pessoas que mais tem abençoado essa igreja a nível de palavra, né? Então, Amém. Graças a Deus, irmãos. É a Escola de Libertadores, quantos aqui que estão aqui nessa noite, que já participaram na Escola de Libertadores? Sim, total. não vem só a administração, não. A maioria. Glória a Deus. Um bom grupo. Mas tem algumas pessoas que ainda não fizeram. Mas muita gente não levantou a mão, não. Muitas pessoas não fizeram. Então, vai acontecer a Escola de Libertadores novamente em janeiro, do dia 20 ao dia 30 de janeiro. E eu queria que você fizesse assim, organizasse a sua agenda. Você precisa muito participar. E sempre, mesmo aqueles que participaram, irmãos, sempre é renovado. sempre algo acontece diferente, sempre algo novo acontece. E assim, são dias tremendo. Nós vamos construir dentro desses 10 dias, direcionado pelo Espírito Santo, como preparar uma noiva para subir. É o que Deus tem falado no nosso coração. Nós estamos sendo muito ministrados sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que está muito às portas para chegar, para buscar a igreja. e nós vamos construir, o Espírito Santo vai construir dentro de cada um de nós nesses 10 dias, como preparar a vestimenta, como preparar mesmo, santificar, deixar uma vida de pecado, alguns pecados, alguns espinhos na carne que ainda têm tentado te segurar aqui na terra. Sabe, te sair da sua vida de vez, para que você possa estar preparado para que quando ele voltar, que está muito próximo, você estar preparado para subir. Então, esse momento, esse seminário, ele é mais para isso, preparando a noiva, limpando ela. Nós, quem estava aqui no último, nós vimos aqui um casamento, ela se lamida com o Danilo, e ela foi um casamento real, mas foi um tipo de a noiva que estava aqui. Você vê que ela veio toda cheia de pecado no vestido dela. Foi uma ilustração, foi muito lindo. E a menina veio dançando como o Espírito Santo e veio tirando aqueles pecados dela. No final, ela ficou com a vestimenta limpa, linda, linda. Então, Jesus vem buscar essa noiva, sem ruga, sem mácula, branca como a neve. vem pura. Amém? Então, esse evento é para isso. Amém? Do dia 20 a 30. Nós vamos fazer uma divulgação, irmãos. Há 35 cidades que sofrem a influência da nossa cidade. Viu? Viu? Temos que até interceder, parece que ontem, anteontem, houve um assassinato aqui, né? Ontem. O rapaz é daqui, mas estava em Goiânia. em Goiânia. É, né? Então, ele foi assassinado aqui. Acabou de morrer em Goiânia, mas, né? Então, vamos orar por essa cidade. O menor índice de criminalidade do Estado é aqui, irmãos. Orando que não há suicídio, essas coisas, né? E, agora, irmãos, nós temos que entender que a gente governa. Nós somos, temos a palavra, temos o nome de Jesus, né? E temos que governar. Para isso, tem que orar, né? Tem que ligar e tem que desligar, né? Então, irmãos, é, e a Escola de Libertadores é tremendo. Nós vamos cobrar, vamos, vamos divulgar. Aí é um papel que realmente o pessoal ali tem que trabalhar forte, viu, Ender? Na divulgação, são 35 cidades que sofrem a influência da nossa, ao redor. então, vamos tocar a trombeta para todos os pastores, igrejas, vamos cobrar 100 reais dessa vez, ainda quase nada, porque lá, por exemplo, o Nonato é mais de mil reais, o intensivo, mais de mil reais, né? Então, e vamos cobrar 100 reais para ajudar nas despesas, estamos trazendo gente lá do Nonato, estamos trazendo lá o Sandro, né? Então, tem custos, etc, toda a preparação disso tem custo, né? E quem não fez, faz, se você quiser fazer, faz de novo, outra coisa, o intensivo. O intensivo, você quer saber o que é o intensivo? Faça o intensivo. Não tem outro jeito de você saber. Eu me lembro quando a Kátia fez, lembra que nós fizemos aqui dois? A Kátia falou, não, eu quero fazer o próximo, né? ela subia essa escada e tudo, chegava lá em cima meio cansada, mas chegava lá para ter aula lá em cima, né? Então, ela queria fazer de novo, né? Então, você quer saber, o intensivo é para todos, todos, de 12 anos em diante, é para todos, né? O intensivo. Vai lá, vai ser três semanas, começa dia 5, dia 6, lá em Goiânia, lá em Trindade, né? E nós já temos alguns que estão indo, né? Faça um esforço especial para você ir ao intensivo, se você nunca fez. Eu me lembro, meus irmãos, uma vez, no intensivo, tinha um senhor de 80 e poucos anos. Como ele foi visitado por Deus com 80 e poucos anos, foi lindo aquilo, eu lembro dele até hoje, né? E várias pessoas idosas têm feito o intensivo, né? Então, eu quero desafiar você a fazer o intensivo, viu? Faça o intensivo. Nossos obreiros, eu disse ontem, quem não fez o intensivo, tem que fazer, precisa fazer, os obreiros têm que fazer. Se não der agora, faz depois, mas tem que fazer, né? Amanhã, tem aqui uma festa das nações, né? Você quer falar, Kátia, eles vão falar alguma coisa? A Kátia é porta-voz. Aí, Kátia, então conta para nós. Deixa eu ver. esse eu sei ligar, Kátia. Pronto. graças e paz a todos. Mais uma vez, é um convite muito especial, gente. Os meninos estão preparando uma festa maravilhosa, passaram o dia todo aqui, com uma luta, consegui essa bandeira, mas nós conseguimos, graças a Deus, que a Secretaria de Educação forneceu para a gente. E eles têm se empenhado, a gente tem se empenhado, muita gente tem se empenhado para fazer uma grande festa, bonita, para vocês. Amém? A gente podia colocar, irmãos, amanhã, colocar um carro na rua para convidar o povo, convidar, né? Para colocar lá nas rádios, né? Tem a rádio do Eriu, agora tem outra rádio que a gente tem amigo do dono dela, né? Entendeu? E então, a gente podia fazer isso, viu, Cádio? Viu, Levan? Dá um... Ah, domingo também, irmãos, lembrei. Pode falar. Isso, vai lá. Nós vamos ter aqui alguns estandes de vendas. Vai ter comida, vai ter jantinha, a Vanusa vai estar fazendo arroz com estrogonofe. Então, ninguém vai poder jantar, né? Vem jantar aqui. É. Vai ter barraca de doce, vai ter barraca de salgado, de suco, de creme, de pipoca. A Tereza com a barraca dela. E a gente vai ter também... O que mais, gente? Me lembro. Artesanato, com os panos de prato, camisetas. A Mariana vai estar com a... com o estande dela de vestidinhos. Então, assim, gente, todo mundo está se empenhando bastante para fazer essa... Vai ser uma feirinha, uma festa, vai ter apresentação com as meninas da Escola de Charme. Os meninos da banda aqui na escola vão estar aqui também apresentando. Então, venha e traga mais alguém. Convide o seu vizinho, convide sua família, seus familiares. O pessoal da MCM também vai estar aqui com a gente. Então, vai ser muito bom. Não vou falar mais não, que aí vocês vêm e descobrem. Você está proibido de jantar em casa amanhã, hein? Viu? A comida da Vanusa é boa? É. Vai ter salgado também. Bom, sim. Você nem almoça, porque você fica mais com fome. Com mais fome, né? Não é?